Casas completamente destruídas pela força das águas. Famílias inteiras sem ter onde morar. A partir deste cenário, o governo do estado determinou que duas áreas, em Rocassales e Mussum, sejam desapropriadas para a construção de novas moradias. Elas servirão para que as famílias atingidas que ainda estão em abrigos ou desalojadas possam ter uma residência de forma temporária até conseguirem se reerguer. O estado vai custear, vai comprar, em nossas palavras, vai comprar essas áreas a fim de que lá sejam construídas residências temporárias nessas cidades que não têm condições de usar o aluguel social. E também já estou em conversa com outros municípios, como é o caso aqui de Encantado. O prefeito Jonas hoje teve uma conversa comigo, me atualizando das demandas habitacionais do município a fim de, eventualmente, entender se isso também será necessário em outras cidades aqui do bairro. Todo o processo de construção dessas residências deve ser feito por etapas. A prioridade é para os grupos mais necessitados. E a previsão é que essas moradias sejam entregues em até 45 dias após o início das obras. São residências pré-moldadas com placas cimentícias adequadas para a habitação de casas de passagem, com dignidade para as pessoas. O Sinduscom é o responsável por mobilizar empresas do setor de construção para que elas doem materiais e auxiliem nas obras. A quantidade de casas ainda deve ser definida com base em um levantamento em relação ao número de famílias afetadas em cada localidade. Em Mussum, um terço dos imóveis foram afetados. Esse trabalho de seleção da área de terra, de entrar em contato com o proprietário, será feito todo pelo Estado. Inclusive, nós não estamos tendo uma gestão em cima disso. Obviamente, nós atendemos a demanda junto com o Estado, definimos algumas questões estratégicas, mas essa parte de definição de área e de conversa com o proprietário até para um acerto de valores será toda por parte do governo do Estado, conforme sinalizado pelo vice-governador Gabriel Souza. Um relatório preliminar apontou que aproximadamente 10 mil edificações foram atingidas pelas enchentes, sendo 67% consideradas gravemente submersas. Grande parte delas enrocaçadas, que aos poucos, começam a se reerguer. Em sequência, então, a gente vai fazer moradias definitivas. Então, são duas coisas que andam junto. Então, primeiro momento, as moradias provisórias é para seis a um ano, seis meses a um ano. E, em seguida, então, a construção de moradias definitivas, que podem demorar até um ano para serem construídas. Então, esse é um passo muito importante aqui para o nosso município, para Roca Salles. E também a gente está restabelecendo as casas que têm condições das pessoas voltarem para as suas casas. E aí